Os nossos maiores desafios são as ameaças dos nossos direitos, né? Mas a gente cada vez mais estamos mostrando que o nosso território, apesar de todas as ameaças também que está passando, um olhar para a mineração, um olhar para a hidrelétrica, um olhar para o arrendamento de terra que sempre é visto. E a gente está mostrando que a gente não precisa de todo esse grande desenvolvimento. A gente precisa buscar um desenvolvimento que seja pensar de que a gente está buscando a vida. A gente decidiu focar nas sementes porque nas comunidades há perca de sementes regionais. A gente juntar e fazer essa experiência de trocas, regiões, comunidades e até outros estados. É valorizar a nossa semente tradicional. Com toda essa nossa vivência, com toda essa nossa vida, a cada vez que a gente vai conhecer, visitar o nosso território, ver de perto os projetos, a gente sente que a gente precisa sim, de fato, estar sempre juntos, sempre unidos, pensando sempre nessa linha de que a gente precisa preservar o nosso meio ambiente, porque as mudanças do clima estão chegando cada vez mais.